Está no ar diretamente da Estúdio A Santa Catarina, mais um programa Estúdio A Music, nossos patrocinadores Quando ouvir essa canção no rádio Mas vê que só eu lhe estou chamando Estou com saudade de ti, que é ali meus braços Pode ligar que eu já estou te esperando Não posso dizer meu nome, tu sabe Nem mesmo o seu eu não posso dizer Mas esse locutor é nosso amigo Sabe que eu sou feliz contigo Toca no rádio, nossa canção me diz Ligue pra ele, ele quer ver você Nove e... É nesse telefone que eu dou Nove, nove e alguma coisa Me ligue meu amor que eu dou Nove, nove e alguma coisa Nesse telefone que eu dou Nove, nove e alguma coisa Me ligue meu amor que eu vou Boa noite amigos, estamos hoje aqui comemorando seis anos de Lasbergue Hoje um programa alusivo aos seis anos de cervejaria Lasbergue Cerveja com história e com os ícones da música E esse meu amigo Flávio Dalsin Que está aqui pra falar com vocês um pouquinho da história dele Boa noite Flávio Boa noite Jelson, boa noite pessoal da S.A.TV Prazer muito grande estar falando com vocês Sobre o Flávio Dalsin, sobre a música popular do sul E sobre a Lasbergue também, né? Tá louco, né? Show de bola, né? Flávio, conta um pouquinho aí pra gente A primeira, o primeiro grupo musical que você tinha aí Pro pessoal de casa saber E hoje o trabalho que você tá fazendo solo aí E que tá matando a pauta, show de bola mesmo Jelson, eu comecei com quase 24 anos já E entrei no Corpo e Alma porque eu tinha Ganhado, tirado o terceiro lugar no festival Estadual Estudantil da Canção O pessoal achou que eu cantava bem E era música minha Então, ó, o cara faz música e o cara canta diferente Então, quase 24 anos eu tinha E já gravei o primeiro trabalho Eu entrei em maio e gravei o primeiro trabalho Em agosto daquele ano De lá pra cá, meu Deus do céu Tantos e tantos sucessos Tantas músicas gravadas Comecei no Corpo e Alma Depois montamos o Sangue Latino Saí do Sangue Latino Fui pro terceiro dimensão E aí, depois, montei a minha própria banda Que eu tô até hoje, banda ouro, né Jelson? E é ouro mesmo, né? Música boa demais Quem não conhece música do Flávio Dalsinha aí Chora, cordiona, no bailão Todo mundo pede, né? Não pode faltar Preciso ver teu rosto todo dia É teu sorriso que me faz tão bem Minha felicidade depende da sua Teu corpo me quer e eu te quero também Tirado o meu pensamento Não posso nossos momentos felizes porque Nosso amor é uma canção tão bela Todos os dias nós cantamos ela Somos amantes, somos amados Te quero ao meu lado e te quero também 999 e alguma coisa É mesmo telefone que eu tô 999 e alguma coisa Te quero ao meu lado e te quero também Te quero ao meu lado e te quero também Arruma essa cristinha que eu vou casar Essa morena eu não tô Arruma essa cristinha que eu sou pra nós Tem uma morena que eu tenho e eu tenho e eu tenho Arruma essa cristinha que eu vou casar Essa morena eu não tô pra mim Quando eu chegar no teu confissionário Vai ver que meus pecados vão ser só com ela Essa gloria linda diz que tá na minha E parte com pés também, tô na dela Eu já tô namorando até em segunda-feira Já tô no e até durmo lá na casa dela Arrume essa cristinha, fale que eu doí Pá, de não tô mentindo, eu vou casar com ela Arrume essa cristinha Fala, mãe Arrume essa cristinha Sushi Opa Padre, ela me falou que quer casar comigo Só pra me ver feliz e dizer que eu mereço Que nas primeiras noites eu chegue e visita É pra nós dois juntinhos e virar no avesso Mas eu já te garanto no primeiro ano Vai ter essa cristinha, mais um batizado Arrume essa cristinha, fale que eu doí Só saio lá e depois de casado Arrume essa cristinha que eu vou pra lá Vão se aquecendo que daqui a pouquinho tem atuais pra vocês Aí a cobra vai pro mar Eita Arrume essa cristinha que eu vou pra lá Vem com a morena que esteja Arrume essa cristinha que eu vou casar Essa morena eu vou casar Maria foi casada com a mena roça Morava numa palioça Era a prenda do lugar Lá deixou tudo e veio o danço na terra e pá Cês gostam de cantar? Canta comigo, quero ouvir você cantando Vai, Maria, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oh, Maria, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sua maior felicidade é fazer um tchau, tchau, tchau Teve um namorado de bastante idade Não teve felicidade Em uma pereirinha, em uma pereirinha Todas as noites ele vem aqui E você babava Quando Maria anunciava eu vou fazer um tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Quando Maria anunciava eu vou fazer um tchau, tchau, tchau Sou italiano, minha mãe, minha espanhola Não carrego na sacola Nada pra me incomodar Tu tá curioso, antes eu não te conheço Tá querendo o endereço da Maria, tchau, tchau, tchau Isso aí, amigos, e vamos ouvir o recado dos nossos parceiros JR Multimarcas Solta o VT JR Multimarcas Sua revenda de veículos novos, seminobos e usados de todas as marcas Na JR você vai encontrar opções de carros e motos de sua preferência e com procedência garantida Aqui você realizará um negócio com total transparência e honestidade Na JR, seu usado serve de entrada com preço justo para fazer o melhor negócio Compra, vende, financia e refinancia seu veículo Fone 49-3194-1919 Na Avenida Uruguai 1252, em Itapiranga Isso aí, JR Multimarcas, do nosso amigo Casquinha, nosso amigo Ico O seu amigo, nosso amigo, né Chega lá e faça o melhor negócio E eles têm aqui pra vocês Saveiro Cross Cabine estendida, motor 1.6, cor branca, ano 2013 Tem foco sedã automático 2014 É isso aí, com só 47.000 km, ó Pra você aproveitar Carro top demais Onix hatch, ano 2018 completo Só 32.000 km Sandero 2017 completo Única dona Montana Combo, motor 1.4, completa Excelente para fazer entregas, mercados, etc Olha, único dono com apenas 42.000 km Gol Copa, motor 1.6, ano 2006, completo Também tem Ranger 0km, modelo 2022 A diesel 4x4 automática Aproveite Tiguan 2015, impecável Com apenas 70.000 km Também tem o novo Corsa hatch, motor 1.4, 4 portas, completo ano 2011 Corolla 2008, XEI, completo super inteiro Chega na JR Multimarcas E os nossos parceiros, melhor, nossa parceira Ilga Modas Já está com novidades aí de meia estação Uma super tendência agora é a camisa feminina É isso aí, venha conferir De perto os inúmeros modelos em camisas Camisões, chemises Também uma peça prática e fácil de combinar Não importa aí seu estilo É natural, esportivo, tradicional, elegante Romântico, criativo, sexy ou urbano Na Ilga Modas Temos todos os estilos Na Rua do Comércio Bem no centro de Itapiranga Valeu pela parceria Também nossos amigos da farmácia do Abrão Pra você Que toma medicamento contínuo Chega lá na farmácia do Abrão Ele tem farmacêutico especializado aí pra você E você vai economizar muito Até o final do seu tratamento Farmácia do Abrão No centrão de Itapiranga Mandar um abraço com muito carinho Os amigos queridos da S.A.T.V Rapaziada, Nota 10 está fazendo a cobertura desse evento Mais um aniversário da Lasberg Sexto aniversário Muito obrigado, S.A.T.V Comunicando o bom e do melhor Pra Itapiranga e região Que um abraço, muito obrigado Corre o amor com uma moça solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Que estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 30 quilos Mas para mim o que importa é a pessoa Canta aí Não me interessa se ela Panela Não me interessa Panela É que faz comida boa Quem gosta de um sóte aproveita Mas não é sempre que aparecem esses Menina na obra é muito bom Mas mete medo Não tem segredo E me falando à toa Eu só confio em mulher Com mais de 30 Sendo distinta A gente erra Ela perdoa Mas o capricho Pode ser de qualquer raça Africana, Italiana ou Alemã Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem sabe cedo logo fica separado Porque a vida de casa duas vezes junho Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário Os problemas se amontoa Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho E ver sozinho a gente desacorçou E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido Vou me casar pra ganhar o seu carinho E os paredes Aquela gente que viu espanhando à toa Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Não me interessa Não me interessa Ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Nasceu lá na cidade E me casei na série Com minha Mariana No salado e fora Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus Mariana Que eu já vou me embora Um dia estranhei os carinhos dela E disse adeus Mariana Que eu já vou me embora É gaúcha de verdade E de quatro toçado Só usa chapéu grande Bom baixo aí fora E eu que estava vendo Caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou me embora E eu que estava vendo Caso complicado Disse adeus Mariana Vou fugir pela braqueária Mariana velha Nem me roubeu o dia E me tirou da cama Ensinou meu carro E saiu o canto a fora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu me vou estrada agora Ela não disse nada Ela ficou cismando Que ela era essa vez Que eu daria o fora Seguro a soiteira E veio contra mim E eu disse Larga Mariana Que eu não vou me embora Seguro a soiteira E veio contra mim E disse Larga Mariana Que eu não vou me embora E ela desangada Já fui quebrando tudo Pegou a minha roupa E saiu campo a fora Agarra e fiz uma trouxa E saiu dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Agarra e fiz uma trouxa E saiu dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Beleza Vamos lá E conta um pouquinho aí Também O pessoal de casa Os eventos hoje Flávio Dalsin Como é que essa nova Essa nova forma de trabalho Saiu dos bailões aí Dos clubes Grandes eventos Tocar digamos Em pubs Cervejaria Como é que está sendo Esse trabalho Nós ainda estamos Fazendo isso Passamos dois anos Praticamente Se reinventando Algumas pessoas Foram para outro tipo De profissão Nós ficamos até Bastante magoados Porque não podemos Nós não podemos Nesse período Executar A nossa profissão O nosso dão musical Entendeu Mas nós temos família Temos uma mesa Para trazer comida Para os filhos Fazer a nossa parte Dentro da família Então fomos nos reinventando Mas hoje Graças a Deus Os bailes voltando E a gente ainda Continuando Fazendo alguma apresentação Por exemplo Hoje aqui na Lasberg São seis anos de Lasberg A gente vem para participar Porque a Lasberg Foi uma das grandes Parceiras dos músicos Nesse período Que nós passamos aí Então a gente vem aqui Em forma de agradecimento E para dar um abraço Em toda a direção E funcionária de Lasberg E rever alguns amigos E conhecer os novos amigos Que aqui vem também Oh beleza Com certeza Vamos ouvir o recado Dos nossos parceiros Texã Energia Solar Esse é o Daniel Ele é produtor rural Mas que estava passando Por um sério problema Pois estava consumindo Muita energia Para manter suas granjas E como sua família É grande Até a fatura de energia Da sua casa Estava alta Daniel não aguentava Mais essa situação E foi em busca De uma solução Foi onde encontrou A Texan Uma empresa especializada Em energia solar Instalando placas solares Daniel pôde economizar Até 95% Em sua conta de luz E igualar A parcela do financiamento Ao valor economizado Na conta de energia Agora Daniel Está feliz da vida Sem se preocupar Com a fatura Do mês que vem Faça como ele Venha para a Texan E economize você também Você que quer economizar Até 95% Do seu bolso Texan Energia Solar É no centrão de Itapiranga Vai lá e fala Com a Alice Ou com o Márcio E faça o melhor negócio Leva já A sua fatura de luz Eles vão calcular Certinho aí Quantas placas Você vai precisar Colocar na sua residência Para o consumo de energia Da sua residência Chega então junto Texan Energia Solar É a melhor opção Nossos parceiros Cicobi Credita Itapiranga Tem um recado Para você Você é daqueles que acham Que ser moderno É ter um aplicativo Para cuidar do seu dinheiro? É também Agora moderno mesmo É fazer parte De um grupo de pessoas Que cooperam E crescem juntas Tem gente que acha Que um bom atendimento É ter um gerente pronto Para te ajudar Nada mal, né? Mas para a gente ter voz E participar das decisões Relacionadas ao nosso dinheiro Tem gente que acha Que somos um banco Somos muito mais Somos feitos de valores O Cicobi Nasceu no interior Tem raízes no campo Por isso Está sempre apoiando O produtor rural Trazendo soluções financeiras Que cooperam Com quem quer fazer Crescer a lavoura A produção Ou o rebanho Afinal A gente também Tem raízes nesse chão Por isso Contribuir para as mudanças No campo Sempre vai ser Nossa maior tradição Venha para o Cicobi Obrigado pela parceria Eu quero fazer essa noite A melhor que sua vida Eu quero beijar os seus lados E chamar-te querida Eu quero te fazer sentir Que estou apaixonado Eu quero passar essa noite Meu bem ao seu lado A primeira estrela da noite Eu te dou A noite mais linda Que você sonhou Vou te dar meu bem Vou te dar mil beijos Jurarei amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar meu bem Eu vou te provar Que sou bem diferente Amor mais bonito Que esse amor da gente Não há, não há Eu posso não ser Seu amor primeiro Mas amor de verdade Amor verdadeiro É o meu Você sabe que é o meu Vou te dar meu bem Vou pedir uma Essa daqui é meio Vamos ver se você está bom de memória Uma das músicas Que mais marcou Assim a tua carreira O Flávio Dalsim A pessoa Flávio Dalsim Que teve um sentimento Diferente Indiferente do sucesso Que teve a música Qual foi a música Que te marcou mais Assim na tua carreira Eu fiz música Para o meu pai Para a minha mãe A vocês de coração Fiz música Para a minha filha Para a minha esposa Um pedacinho do meu coração Fiz música de brincadeira Lambique Entende? Boa, boa Fiz Maria Tcha 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 Que eu consegui falar Sobre Consolata Se eu não fosse casado A longa data Levaria Consolata O pessoal O que é Consolata? É o distrito que eu moro Entende? Vou para Santa Catarina Na homenagem a Santa Catarina Uma lembrança De Santa Catarina Foi uma das músicas Que hoje me dá A maior arrecadação De direitos autorais Uma das maiores É através dessa música Então se pegar Todo o repertório Em 38 anos 39 anos de carreira Do Flávio Dalsim Vai achar um monte De sucesso Mas eu gosto de falar Porque Disso aí Porque a minha Incumbência social É contar histórias E fazer histórias também Contar histórias também Então através da música E são algumas das músicas Que eu acho que todo mundo conhece Com certeza Inclusive Vou para Santa Catarina Hoje Qualquer baile que você vai Aqui da nossa região Alguém toca Sempre toca na noite Chora, acordiona Como eu falei Maria, tchá, tchá Então são sucessos São consagrados E hoje aqui Você vai fazer uma parceria Com os atuais Com o Pino Olha, eu te conto uma história Cara Como é que é a vida Eu era um piá Proibido de ir para o baile Meu pai e minha mãe Não gostavam que os filhos Fossem para o baile Eu fugia Ia Ia Nos interiores Eles tocavam perto Lá Ia com agorizados Uns amigos Mas eu tinha 12, 13, 14 anos Ali E ficava na ponta dos pés Olhando pela janela O pessoal do salão O Pino O falecido Reni O falecido Santino O seu Ivar O pessoal Os atuais tocando Eles tinham aquele tempo Macombi Depois foram para o microônibus Depois E eu acompanhei toda essa história Hoje eu sou um dos amigos Eu considero o Pino O meu amigo do peito Porque nós conversamos Nós falamos sobre Música popular do sul Sobre a tendência musical Sobre tudo Porque nosso ramo Não é só tu pegar Fazer uma música e botar Não Tu tem que ver a época Tem que ver o que o povo Está precisando Tudo mais Entende Então Parceria com os atuais Hoje aqui São irmãos de porta aberta Com certeza Música 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 A primeira estrela da noite Eu te dou A noite mais linda Que você sonhou Vou te dar meu bem Te darei mil beijos Jurarei amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar meu bem Eu vou te provar Que sou bem diferente Amor mais bonito Que esse amor da gente Não há, não há Eu posso não ser Seu amor primeiro Mas amor de verdade Amor verdadeiro é o meu Você sabe que é o meu Eu quero fazer essa noite A melhor que sua vida Eu quero vencer os seus lábios Chamar-te Querida Eu quero te fazer sentir Que estou apaixonado Eu quero Passar essa noite Meu bem ao seu lado Eu quero te dar meu bem Eu quero te dar meu bem E eu tô pensando E eu tô pensando te deixar Minha terra Qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora E eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma menor Se eu encontrar Eu volto logo Te confesso Ela me diz Quem sabe cantar Canta comigo Quero ver vocês cantando E vai Tá onde esteja em Jaraguá Bom Bonito Tá onde esteja em Jaraguá Sonho em brilho do menor Ó, aquecendo aí Que daqui a pouquinho Temos atuais pra vocês Aí nós cantemos Juntos com eles também Vambora Meu coração tá no rio grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram salver Do dia, toda hora O teu sorriso de menina E eu tô pensando em ser feliz Vem pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou Ninguém diz Meu bem, meu bem que te rir Vai chegando, companheiro Vai chegando Vambora Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio do Sul Ou de Móvidão Sei que é linda essa menina Tá onde esteja em Jaraguá Valeu pessoal de São João do Oeste Aê Vem o ninguém hoje Mas que vai no Marinhão Que vai no Marinhão Tá louco, meu Meu coração tá no rio grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora O teu sorriso de menina E eu tô pensando em ser feliz Vem pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou Ninguém diz Meu bem, meu bem que te rir Onde está meu bem? Me ensina, viu? Talvez esteja em Jaraguá Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Móvidão Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Móvidão Sei que é linda essa menina Eu não tô conseguindo ouvir vocês cantar daqui, rapaz Eu acho que eu tô meio surdo Eu sei que vocês cantam bonito e afinaram Quero ver vocês cantando comigo assim Talvez esteja em Jaraguá Sou em Rio Ou talvez em Rio do Sul Esse é o povo de Itapiranga que eu conheço Aplausos pra vocês, hein? Show de bola A loja Quero Quero tem infinitas possibilidades Pra você mobiliar e construir Se você ainda não conhece nossa loja infinita Não perca tempo E vá até a loja Peça para um consultor Para ver os segmentos disponíveis em decoração Papéis de paredes Placas decorativas Lustres E muito mais que você imaginar Loja Quero Quero Conta ainda com o programa Palavra Que se o produto não chegar no prazo Combinado você leva o produto de graça E mais o valor dele Vá até lá e confira Lojas Quero Quero Nossos parceiros Elétrica Bisolo Você vai construir Precisa da melhor equipe de eletricistas Elétrica Bisolo E eles estão aí com a campanha Doação de agasalhos Ajude quem precisa Faça o bem Doe um agasalho e concorra a brindes Ducha Lorenzetti Aqua Storm Ducha Lorenzetti Advance Eletrônica É isso aí Os agasalhos deverão ser deixados Na loja Na rua São Jacó Número 144 Posteriormente Serão encaminhados Para o setor social Do município de Itapiranga Doe Fazer o bem Não faz mal a ninguém Eu acho que Se você puder ajudar o próximo Vale a pena Então Doe um agasalho Essa campanha Com a elétrica Bisolo Nossos amigos Da T-Best Centro Automotivo Você precisa fazer Uma revisão No seu veículo Vai viajar Precisa trocar aquele amortecedor Que está estourado Ou Trocar aquela junta Do cabeçote No motor Mexer em qualquer parte elétrica Ou mecânica Do seu carro Chega aí na T-Best Centro Automotivo E façam a revisão E para você Que tem carro De câmbio automático A T-Best Centro Automotivo Tem máquina especial aí Para troca de óleo De carro Com câmbio automático Então Chega lá e confira T-Best Centro Automotivo Antiga mecânica do Zé Valeu pela parceria Aguenta os cachos aí Moé Muito prazer em levê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu tempo foi É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não O sentimento não para E a doença não sara Seu amor ainda é tudo Quero ver os cantor de Itapiranga Vamos lá Daqui 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 E esse medo E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu Rafa Sei não devia dizer Me perdoar Me perdoar Bem que eu queria encontrar Mas convenhamos a vida nos far Tão pequeno Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para E a doença não sara Seu amor ainda é tudo Vamos cantar Vamos lá Daqui Você Daquele maldito momento Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu Sou eu Sou eu Para piar Amor Dá Um sabor Meu ex-amor Bem Serão merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tão da dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tá louco, meu? Nossos amigos da Esplendor Bebidas Olha aí o representante exclusivo Shoppe Lasbergue aqui de Itapiranga O melhor shoppe Shoppe com história, né? Um grande abraço, obrigado pela parceria E pra você que quer tomar aquela cervejinha Aquele shoppe gelado Chega lá Pode chamar Tem o tele-entrega aí também Da Esplendor Bebidas Tem cerveja É multi-marcas de bebidas, né? Você compra latinha Latão Shoppe de pet Shoppe em barril O que você precisar Refrigerante Você encontra tudo Bebidas também Liquor Bebidas quentes É na Esplendor Bebidas Um grande abraço Obrigado pela parceria E acompanhe aí no Instagram Tem ofertas relâmpago Na Esplendor Bebidas Então acompanha junto lá Não passe sede Um grande abraço Ecos Tecnologia Pra você que quer começar A aprender a tocar um instrumento Violão, guitarra, contrabaixo Cavaquinho, violino Chega na Ecos Tecnologia Tem toda a linha de instrumentos musicais Também toda a linha de informática Pra você Quer comprar aquele computador Aquele notebook top de linha Ecos Tecnologia Ou quer reformar aí Renovar os móveis Do seu escritório Tem toda a linha de móveis Para escritórios Aquela cadeira top demais Pra você trabalhar Doze horas por dia aí E não ter aquela dorzinha Nas costas Chega na Ecos Tecnologia No centrão de Itapiranga aí Junto ao Escritório Oeste Obrigado pela parceria É isso aí Então hoje Pro pessoal que tá em casa Pra entender Esse programa aqui Tá sendo gravado, né Alusivo aí então A seis anos de Lasberg É chope com história Saborizada aí Trabalhando firme e forte Seis anos conquistar tudo isso Os caras são fera, né Eu te digo uma coisa Eu conheço grandes empresas Mais da metade desse Brasil Mas a empresa que tem Gente com o coração tão aberto Como o pessoal da Lasberg Aqui é difícil se encontrar São pessoas que abrem A porta do coração Botam uma estaquinha Em cada porta E deixam aberto Nunca viraram as costas No meu caso E eu não lembro De alguém que tenha falado Bah, não recebi Um carinho, um respeito Uma cordialidade Do pessoal da Lasberg Pelo amor de Deus Sempre de portas abertas Direção, funcionários Todo o pessoal que trabalha aqui A qualidade de mercadoria De chope, de cerveja Que eles colocam no mercado É coisa inconfundível E não tem É de primeira qualidade Por isso que hoje Estando aqui na Lasberg Para mim é um prazer Muito grande É uma satisfação E é questão de honra Ter vindo aqui Tá bom, meu querido? Ô, que beleza Então, Flávio Quero agradecer aí Esse tempinho que você nos cedeu Obrigado mesmo E quer deixar um recado Para os itapiranguenses aqui E S.A.TV Olha, um grande abraço A todos vocês aí Tenho certeza absoluta Que eu, Flávio Dalsin Como compositor E com a minha banda Sempre estaremos trazendo Bons trabalhos Para garantir A alegria De todas as pessoas Que gostam dessa música Popular do sul do Brasil Grande abraço Parabéns Lasberg Pelos seis anos Que Deus rebençoe vocês Ela é bonita Seus cabelos muito negros E o seu corpo Faz meu corpo delirar O seu olhar Desperta em mim Uma vontade Enlouquecer De me perder De me entregar Quando ela dança Todo mundo se agita E o povo grita O seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher Quem sabe cantar Canta comigo Quero ver, vai Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver O seu corpo Dançar Sem parar Quero ver Ela sorrir Quero ver Ela cantar Quero ver O seu corpo Dançar Sem parar Dentro de mim Mantenho acesa Uma chama E se inflama Se ela está Perto de mim Queria ser Todas as coisas Que ela gosta Queria ser O seu princípio E ser o seu fim Quando ela dança Todo mundo se agita E o povo grita O seu nome Sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher Com quem ouvir A sua sonha Vai Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo Dançar Sem parar Quero vê-la sorrir Eu quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar 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 Mais uma vez Ninguém mandou Primeiro foi a cor dos olhos E agora Vem coração Como estou Tantas paixões que você quer pra mim Vê se não para Nesse peito E por favor não se apaixone assim Coração acabou Te dei um mundo Pra você morar Mas fica sempre sem jeito Tirei um mundo Pra você morar Mais uma vez Se apaixonou Ninguém mandou se apaixonar assim Primeiro foi a cor dos olhos E agora o corpinho de manequim Vem coração Vem coração Como estou Mas fica sempre sem jeito Coração Um vagabundo Um vagabundo De meio mundo Pra você morar E agora o corpinho de manequim E agora o corpinho de manequim Eu sou um cara que sinto muito saudável Eu sou um cara que sinto muito saudável do pai e da mãe Não tenho mais ele aqui com a gente Tá bom Então quem tem pai e mãe Não deixe de visitar Não deixe de dar um abraço Não deixe de declarar o seu amor pelos pais Enquanto eles estiverem por aí Homenagem especial ao pai do grandão Nosso amigo gigante Que hoje está de aniversário Eu quero cantar pra ele essa música aqui E pra todos vocês que gostam Que tem admiração pelo seu pai e pela sua mãe A vocês em coração Quando era ainda pequeno e lhe dizia Tu vai ter tua família Ela também me falou Hoje vejo essas crianças no meu pátio E ao ver os dois chegando Chamam vovó e vovô Me pediu pra ter cuidado com essa vida Sempre existe uma saída E não viver na solidão Só queria que soubesse que a distância Não impede que eu leve Vocês dois no coração Coração Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro Vocês dois e meus irmãos Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre vão ser um dos filhos O que toca violão Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro Vocês dois e meus irmãos Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre vão ser um dos filhos O tocador de violão Hoje sou crescido E assim agradeço Tenho já meu endereço Pra onde eu gosto de voltar É tão bom ter vocês dois Que há do meu lado Pelo tempo já marcado Mas com tanto amor pra dar Hoje sei Tenho certeza Tenho certeza E estou certo Os outros que não estão por perto Vivem a mesma emoção E também canto esse canto Apaixonado E do peito foi tirado Pra vocês de coração 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 Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro Vocês dois e meus irmãos Sei que sou menino Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre vão ser um dos filhos O que toca violão É isso Obrigado Uma vez Uma vez quando era Dia dos pais O pai e a mãe sempre mandavam Sempre levavam o filho na casa do vovô Levavam na casa do vovô Pra visitar o vovô, né? Uma bela idade Que o guri tinha O guri disse pro pai e pra mãe Eu vou sozinho, mãe Eu sei pegar o trem Eu vou sozinho Lá pro vovô Tu sabe mesmo? Sei Aí o marido falou com a mulher O que que tu acha, mulher? Ah, se ele disse que sabe, né? Vamos juntos Vamos lá Levaram ele no trem Pra pegar o trem E daí a mãe Meu filho Levou o casaquinho Levei, mãe Fica quieto Ah, tá bom Levei Ô pai Piat, tu pegou o dinheiro que eu te dei aí? Tá com o dinheiro no bolso? Tô, pai Tô Pode deixar Mas tu sabe mesmo Tu vai telefonar quando chegar Vou, sim Não tem problema Aí tantos recados Recado O pai pegou um bilhete do bolso dele E botou no bolso do filho Se tu precisar Tu bota no teu bolso Tem um bilhete aí pra ti Tá legal? Aí você lê o bilhete Tá bom Aí o Piat entrou Tchau, tchau, tchau Pegou o trem e foi Na primeira estação Entrou um cara mal encarado E encarou o Piat, né? Ele Ai, ai, ai Mas tudo bem Na segunda estação Mais dois caras Entraram e encararam, né? E o Piat já ficou meio Se cagando de medo, né? Tipo assim, né? Na terceira parada do trem O Piat pegou e Viu que a coisa ficou preta, né? Botou a mão no bolso Tirou o bilhete e leu Tava escrito assim Meu filho, se você precisar de mim Eu tô na última fileira lá Tô no último trem Pai nunca abandona um filho Né? Quando a coisa aperta O porto seguro sempre é a casa da gente Casa do pai e da mãe Tá bom? É por isso que Quem tem pai e mãe ainda Cuida bem Tá bom? Segue o bar, Betinho Se quiser chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Mas não me chame de amor A partir de agora Se quiser chorar Pode chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Não me chame de amor A partir de agora Você mudou tanto Eu descer os encantos Hoje me magoa Até no telefone Morre de ciúme De qualquer pessoa Vê se toma jeito Mostra os seus eventos Em outra hora Eu pensei a conta Tô de mala pronta Tô indo embora Que eu fechei a conta Tô de mala pronta Preciso mais uns três casais Ou quatro pra dançar Com o casal Tá dançando aí, por favor Se quiser chorar Pode chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Não me chame de amor A partir de agora Se quiser chorar Pode chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Não me chame de amor A partir de agora Não me fale nada Se na madrugada Se sentir sozinha Nem para os namorados Pare de um passado Porque um dia foi minha Se bater saudade Não vale a verdade Do porquê que chorar Tô encerrando o papo Outro já encheu meu saco Tô indo embora Tô encerrando o papo Já usei meus papos Eu tô indo embora Se quiser chorar Pode chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Não me chame de amor A partir de agora Se quiser chorar Pode chorar Não vai impedir que eu vá embora Se tentar podemos até ser amigos Não me chame de amor A partir de agora É isso aí amigos Chegamos a mais um final de programa Quero agradecer a parceria de cada um de vocês Seguem Continuem nos ajudando aí Dando essa força A nossa audiência São vocês De casa Seguem nós lá no Instagram Curte a nossa página no Facebook Se inscreva no nosso canal lá no Youtube S.A.TV Boa noite a todos E até semana que vem Minha bela Bela dona Bela dona És o amor que sempre quis Minha bela Bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela Bela dona És o amor que sempre quis Minha bela Bela dona Teu amor me faz feliz Teu amor me faz feliz Sempre cravada Sempre cravada Dentro do seu coração Minha bela Minha bela Bela dona Minha bela Bela dona Minha bela Minha bela Minha bela Minha bela Minha bela dona Teu amor me faz feliz Eita! Minha bela Teu corpinho Tão bonito É uma fonte de desejos Minambuzo Mato a sede A doçura Do seu bem Minha alma Se encanta Com a luz O amor que tu me dá Minha vida Só é vida Com a luz 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 Minha bela Com a luz 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 Minha bela, bela dona É o seu amor que santo me fiz Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona Minha bela, bela dona